Boa tarde para você que está assistindo mais um bate-papo sobre o Enem, aqui hoje no portal da EBC. Passado a prova, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que foi o Enem em 2012, os conteúdos que foram cobrados, o nível de dificuldade. Os nossos convidados hoje são o professor Marcelo, do Cicinho Alub, aqui de Brasília, que vai começar a redação e a prova como um todo, e o professor Willer, que é do projeto Plantão Enem, da Secretaria de Educação de Muitas Gerais, que vai falar da prova de cintas humanas. E quem está assistindo a gente, se quiser mandar perguntas, comentários, se tiver alguma dúvida sobre a prova, pode mandar pelo Twitter da EBC, o arroba EBC na rede, o nosso perfil no Facebook ou no Google+. E a gente vai tentar responder aqui hoje as dúvidas que vocês estudam. Bom, professor Marcelo, o nível da prova desse ano, na sua avaliação, foi mais difícil do que nos anos anteriores? O que o Enem teve de diferente esse ano? Olá, Amanda, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Amanda, esse ano o Enem apresentou algumas questões interessantes. Desde o início do processo, não é? Todos nós nos surpreendemos, porque a expectativa era de fraudes, era de vazamentos, e nada disso aconteceu. Então, a tranquilidade proporcionou ao aluno conferir uma prova com alguns detalhes interessantes. É claro que a estrutura da prova, Amanda, ela se manteve, não é? O nível das questões, o tipo de questão, o tipo de abordagem dos assuntos. Entretanto, o Enem, ele demonstrou já algumas tendências. A primeira tendência que eu queria destacar é a seguinte. Em linguagens, nós tivemos algumas questões com um nível de elaboração mais elevado. Não é? Mesmo questões que usam tirinhas, há uma questão do Enem, em que uma tirinha de uma famosa personagem é utilizada, e ela está no navio, e há uma situação interessante ali para ser analisada. Em provas anteriores, essa questão, ela, no geral, era muito mais simples. E nesse ano, ela exigia um nível de raciocínio do aluno das questões de linguagem mais elevado. Isso se repetiu ao longo de três a quatro questões, diz respeito aí à parte de gramática. Ao mesmo tempo que um dos assuntos que o Enem gosta muito, porque há assuntos que são comuns na prova, não é? Que são preferências aí do Enem. A parte de tecnologia, a parte de redes sociais, a parte de internet, não é? Mas havia uma questão na prova, muito intrigante também, que dizia respeito a um dos temas, vamos dizer assim, já tradicionais do Enem, que é a variação linguística, em que o aluno se deparava com uma pesquisa que datava do século XVI, já sobre as variações linguísticas, não é? Então, já são indícios de que o Enem quer fugir de um de seus estereótipos, porque é muito comum nós ouvirmos, né, Amanda, em salas de aula, as seguintes observações, ah, professor, mas o Enem é muito fácil, o Enem é muito tranquilo, é só chegar lá e ler as questões. São apenas interpretações de texto. Esse ano, é claro que boa parte da prova manteve um nível, é óbvio, né, mas não podemos também avaliar, em nível nacional, um grau de exigência muito alto. Mas essa prova já demonstrou um caminho novo aí do Enem, que é o de questões já um pouco mais elaboradas, que exigem do aluno um repertório mais sofisticado, um conjunto um pouco mais aprofundado de alguns assuntos, não é? Não é da minha área, mas me chamou também muito a atenção uma questão do primeiro dia, que falava sobre a gravitação em Marte, não é? Algo que foge completamente ao dia a dia do aluno, mas que exigia um associado mais refinado, né? Professor Willer, a prova de ciências humanas também não estava moleza, né? Tinha muitas questões de filosofia, cobrando as teorias dos pensadores, quer dizer, a sociologia e a filosofia, que levaram para o estilo médio não tem muito tempo, e agora isso aparece com mais força na prova do Enem, né? Eu queria que você comentasse, qual a sua avaliação sobre a prova de ciências humanas? É isso aí, Amor. Então, boa tarde, boa tarde, parceiro, nossos ouvintes, Amanda. Olha, eu achei a prova muito positiva. Você mesmo diz, quando você pega as 45 questões de humanas e faz uma avaliação, eu fiz isso questão por questão, se comparado às outras edições, realmente, esse ano você teve questões de filosofia e sociologia, pensadores como Kant apareceram, pensadores como Habermas apareciam na prova, uma das primeiras questões da prova foi Habermas, que o aluno teria, que na verdade é um Habermas discutindo a questão que é uma das, dos pontos do Enem da prova de humanas, que é a questão da autoridade, do respeito às minorias, nada, nada assim, problemático, no sentido que o aluno que não fizesse uma leitura atenciosa do texto e não fizesse, não respondesse a questão. Então, a prova, nesse sentido, de humanas, no meu entender, na minha avaliação inicial da prova, ela trouxe questões de filosofia, Kant, trouxe um texto de Kant sobre a questão de esclarecimento, Montesquieu, Maquiavel apareceu na prova, trouxe questões ligadas à sociologia, questões da pressão social em relação a ser não obeso, questões bastante pertinentes. Passando pela história do Brasil, que é o foco da prova, que também não é novidade, nós tínhamos até conversado anteriormente sobre isso, a prova do Enem tende a focar Brasil, e esse ano você encontrou algumas questões mais relevantes em relação à Colônia, uma questão do Império, algumas questões relacionadas a Vargas, e a questões da qualidade. Na minha análise, assim, eu fiz questão por questão, se você pegar os objetos de conhecimento, a matriz de referência da área, você vai ver, isso é positivo de um ponto, é negativo do outro, você vai ver que, desde lá, o primeiro objeto de conhecimento, que é sobre cultura, sobre alteridade, a prova foi acompanhando os objetos de conhecimento. Se você pega, eu tenho aqui em mãos, por exemplo, se você pega aqui, diversidade cultural, conflitos, a conquista da América, a prova foi, até em uma determinada questão, ela foi contemplando esses objetos de conhecimento ligados à matriz de referência da área de humanos. Isso significa que a prova foi abrangente, a prova contemplou vários temas, vários conteúdos, finalizando, inclusive, com questões relacionadas à globalização, à revolução industrial, pós-guerra, nazismo. Então, na minha avaliação inicial, a prova trouxe mais elementos, sim, de filosofia, de geografia, de história, e de sociologia, que falamos, quer dizer, isso a prova foi abrangente. O que é positivo aí, mas pode ser negativo, no sentido de pensarmos aí agora, vamos ficar engessados nesses tópicos aqui, para as próximas edições, o que não penso que seja por aí. Quer dizer, vamos repetir então, vamos pensar assim, nas próximas edições, os modelos, as questões irão seguir essa ordem cronológica. Vamos cair naquilo que o passado já nos mostrou, aquelas decorebas que não vão levar a aprendizagem. Alô? Acho que o professor teve um probleminha, deu uma travada. Bom, a gente pode continuar por aqui. Professor Marcelo, o tema da redação surpreendeu alguns alunos, a questão da imigração no século XXI. O que o aluno tinha que ter colocado no texto, o que era essencial aparecer ou não aparecer, para ele fazer uma redação boa e ter uma boa nota? Então, Amanda, é legal falarmos agora sobre redação, porque eu vou puxar mais uma vez uma tendência que se fez presente aí nesse Enem. Pena que o professor parou exatamente no ponto que ele estava desenvolvendo que estava me agradando muito nesse sentido. Então, agora, qual é o caminho do Enem? Não é? Ficar engessado numa estrutura, há questões que se repetem ao longo dos anos, elas mudam apenas de texto e de abordagem. E a redação, nós sabemos que hoje é um grande diferencial em qualquer seleção pública, de concurso público para cargos em nível federal, estadual, distrital, a vestibulares. E a redação do Enem, ela tinha uma rigidez que o próprio Enem tem como princípio norteador, que é o de tratar questões nacionais relativas à atualidade, em aspectos sociais, políticos e econômicos. Surpreendeu ao aluno que ficou preso a esse formato. não é, Amanda? Nós temos que pensar que aquele aluno mais atento, ele, ao pesquisar sobre política, sobre economia, sobre cidadania, sobre esporte, ele iria se deparar com o Brasil em franca expansão, com o Brasil de um crescimento econômico significativo. Não é? Fico muito feliz de termos trabalhado aqui em Brasília essa temática, por mais que ela fosse inesperada, quando nós lemos o tema, Amanda, que diz o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Nós não podemos esquecer que o aluno bem preparado para o Enem, ele, após a leitura do tema, seguiria pela leitura dos textos motivadores, esperando alguma orientação, algum norte. E os textos motivadores selecionados para esta prova de redação, repetindo uma tendência de anos anteriores, foram textos interessantíssimos, por mais que parecesse repetitivo para o aluno, poxa, falou da imigração dos haitianos e agora já está falando da imigração dos bolivianos, havia sutilezas que o aluno deveria perceber. A imigração dos haitianos foi uma imigração de muitos haitianos de classe média. de...